Alguém maior que eu Sua glória rejeitou Alguém que muito amou O mundo se entregou Amor tão grande assim Jesus mostrou por mim E veio aqui sofrer Em meu lugar Não foi em vão Que a cruz aconteceu Não foi em vão Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor Deu-me vida Não foi em vão Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor Não foi em vão Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor Seu imenso amor Não foi em vão Que o meu Cristo padeceu Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor Não foi em vão Que o meu Cristo padeceu O seu imenso amor